O local da despedida foi o estágio do Morumbi na capital paulista. Uma partida de gala reuniu os bicampeões mundiais de 1992 e 1993 e os companheiros de Rogério Senni no Tri de 2005. Aos 42 anos, 25 no Tricolor São Paulo, o único clube de sua carreira profissional, chegou a hora de dizer adeus. Lesionado, o goleiro não pôde se despedir num jogo oficial contra o Goiás na última rodada do Brasileirão. Eu olho no meu passado profissional e fico feliz com tudo que eu fiz, os títulos conquistados e, o mais importante, é o número de São Paulinos que aumentaram nesses últimos anos devido a essas duas gerações que hoje se encontraram dentro do gramado. Líder nato, Rogério Senni, sempre foi um obcecado pela perfeição e agarrou todas as oportunidades da vida como os chutes dos atacantes adversários. Natural de Pato Branco, no Paraná, o goleiro cresceu no Mato Grosso, onde deu os primeiros passos no futebol no modesto Sinop, até chegar ao São Paulo, em 1990, com apenas 17 anos. Desde então, foram 1.237 partidas com a camisa Tricolor. Nenhum jogador na história defendeu tantas vezes o mesmo clube. Eu acho que eu vivi todas as sensações possíveis, todas as alegrias e frustrações pelas vitórias e derrotas, né? Ao longo da carreira, eu acho que você só aprende a dar valor, aprende a dar valor, a vitória, infelizmente, tem que enfrentar a derrota, né? E ser completamente realizada. Outro legado de Senni é o engajamento fora dos gramados, pela atuação no movimento Bom Senso Futebol Clube, que luta por melhorias no futebol brasileiro. Sim, 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 sensacional!